Só um rápido comentário A Mastiro está me vendo Que eu peguei uma porção de barro Do chão Está úmido, então foi capaz de pegar um pouco da terra E eu estou moldando O barro Como se fosse um mini tarim De uns 5, 10 centímetros De altura Eu quero ajudar ele Já que ele não tem perícia Eu vou chegar atrás dele Abraçar ele, botar minhas mães em cima Da mão dele, igual no Ghost Ok, ok Meu Deus Puta merda, velho Você conseguiu a montagem Mas a qual custo? Onde rola A acreditação da mensagem O Binto ganhou um ponto de inspiração Muito bom Muito bom Muito bom